Quem é mais cimento? Eu acho que a gente é de boa, né? Eu acho que é. Às vezes rola um ciúminho, mas a gente conversa tranquilamente. Bem de lado. Acho que porque eu já fui muito e foi horrível pra mim e você também, né? Sim. Na vida. Somos iguais. Eu acho que eu sei que você vai responder. Já, né? Tu acha que sim, né? Não, eu acho que a pessoa tem que sentir. Se for de comum acordo dos dois, não tem essa de tempo, só porque há três meses se ligou. Ah, mas às vezes eu acho que é bom esperar um pouquinho. Não, só porque, tipo, eu acho que é bom esperar um pouquinho, mesmo que a pessoa... Eu também não acho que tem uma coisa, ai, tem que ter um tempo certo. Mas eu acho que às vezes é bom ter um pouco de cautela. É, eu já sou mais sim tio, vai. Os dois sim. Eu sou menos, eu sou menos. É, acho que eu sou mais. Você é um pouquinho mais. É. Mas eu também sou. É isso. Eu acho que nada perfeito existe, mas eu acho que existe o que é perfeito pra você. Tipo, o nosso relacionamento pra mim é perfeito, mas ele tem imperfeições, que eu amo. A gente faz parte e é bom sempre... Vai, continua. Ah, eu não lembro onde tava. É, que existem imperfeições, mas que você trocando ideia e falando, você consegue chegar. Meu Deus. É, eu acho que também namorar é muito superestimado. Se você não gosta de namorar, não namora. Ah, acho que não tem muito a ver com o signo isso aí, tem mais a ver com a sua pegada mesmo. É, porque, pô, pra namorar se relacionar tem que ser uma parada profunda, de troca. É. Se não, não. Eu amo ser madrasta. Eu sou uma boa madrasta, né, amor? Sim, ótima. Eu adoro. E ele adora você também. É, eu adoro ele. O que você acha, mozão? Ah, eu acho que se ela procura sempre quando não tem ninguém é porque ela é uma pessoa especial, mas na real ela não tá dando um verdadeiro valor pra você, tá ligado? É. Aí se você conseguir entrar nesse mundo de só curtir, maravilha. Você não vaza, que senão você vai se fuder. Rala. Ah, eu acho que quando você, se você tá se apaixonando por outra pessoa é porque você tá com, né, o seu campo energético aberto pra novas coisas. Então, ou você separa, ou abre a relação, troca uma ideia com o parceiro, tá ligado? Concordo com tudo. Ó, então, vou falar pela minha experiência. Quando um aquariano ama, ele ama de verdade, entendeu? Então, assim, respeita a liberdade dele porque ele vai estar junto com você. E acho que todos os signos, quando você dá um espaço pra pessoa, a pessoa acaba ficando mais... Então, continuando, eu acho que quando você dá liberdade pra pessoa, você tem mais a pessoa com você. Quando você começa a proibir, colocar restrições, aí começa a entrar no controle, aí fica uma merda, aí ó... Aí vira joguinho, é. É um trabalho que tem que fazer com você. Eu acho que é super normal ser inseguro, ainda mais sendo uma mulher na sociedade que a gente vive. Mas é um trabalho que você vai ter que fazer com você, de você achar quais são as coisas que você se sente empoderada, que você se sente continuando. Fazer as suas memórias de você com seus amigos, você sozinha. E eu acho que trocar ideia também, né, brother? E trocar ideia também, sabe? Mas sem botar a culpa no outro. Ah, sentiu, troca ideia, se expressa, se ligou, não fica aguardando pra você. Eu acho que às vezes a pessoa entende que demonstrar amor é uma coisa e a outra entende de outro jeito. Então, uma boa estratégia é talvez observar ele com as pessoas que você sabe que ele ama e vê se... Porque é melhor atitude do que palavra. Sim. Eu não sei, eu acho que é tão pessoal isso, tipo... É, isso que eu ia falar. Eu achei que eu nunca ia querer casar. E aí fez todo sentido pra gente. Então... Acho que vai mais da pessoa mesmo, do que você quer. Difícil essa. É, né? Acho que essa é como casar, depende de cada um, se ligou? Pra mim, acho que, mano, se rolar esses bagulhos, eu acho que já era, né, mano? É, pra mim também. Você tá procurando ali ou tá em outro lugar, fial? Fala, Gael. Nossa, eu não sei, a gente é muito carinhoso. É, acho que é. A gente tem uma boa troca, né? É. É, porque não ia dar, tipo, só um ser muito carinhoso e o outro não. Essa de dar, você receber, ó... Não rola. E receber, sem dar, também, não rola. Como? Ah, eu acho que respeitar o espaço do outro, né? Entender que é um momento e que é uma fase que vai passar. Eu acho que respeitar o espaço do outro é sempre bom. E ser eu também.